Mais do que a prata valia Namorava a manga saudinha Mores quantos cria Só uma pena me existe Minha doce saudade Vem, olha para o teu rosto Vértea, sim, tão pouca idade Vértea, sim, tão pouca idade Vértea, sim, tão criancinha Só uma pena me existe Doce minha, doce jovenzinha Oh, minha mãe, minha mãe Oh, minha mãe, minha amada Quem tem uma mãe tem tudo Que não tem mãe, não tem nada Só uma pena me existe Minha doce saudade Vem, olha para o teu rosto Vértea, sim, tão pouca idade Vértea, sim, tão pouca idade Vértea, sim, tão criancinha Só uma pena me existe Minha doce jovenzinha Vértea, sim, tão pouca idade Vértea, sim, tão pouca idade